Vamos ver, ó gente, parece que não tem chave, não tem nada, então realmente parece que a gente já olhou tudo do ato 2, hein? Vamos lá, vamos nos preparar para partir para o ato 2 e vamos ver se dessa vez a gente vai se sair melhor. Vou deixar essa armadilha carregar, porque antes de ir para o ato 2 eu vou pôr uma armadilha na porta do meu quarto, né, que dá aquele bug. E bora, será que é hoje, gente? Puxa vida! Será? Eu acho que a gente foi até rápido, eu vou ver aqui no meu telefone, que eu fico marcando tempo, mas eu acho que a gente foi rápido, deixa eu ver aqui. Ô gente, meia hora que a gente jogou para chegar no ato 2, está uma situação boa, acho que a gente foi bem rapidinho. Vamos lá, agora importa como jogaremos o ato 2, temos ainda 3 vidas para o ato 2. Vamos lá. É que agora a gente ainda perde uns 10 minutinhos ainda para chegar no ato 2, né, gente? Que tem aquela parte lá da eslendrina, dos pedaços da pintura e do livro, mas a gente vai tentar fazer bem rapidinho. E até agora está indo, hein? Eu nem usei muito tiro. Vamos ver se vai dar certo. Está tudo lá na sala, organizado. Bora! Bora, galera! Ai, estou nervosa. Estou nervosona, gente. Porque eu acho que a gente tem uma chance, sabe? Vamos lá. Peguei a chave da ventilação. Vamos ver por onde vou sair. Eu acho que vai estar melhor por aqui a situação. Vamos ver. Não estou vendo elas vindo aqui, não. Vai ser aqui mesmo que eu vou? Vai! Assim não vai para lugar nenhum. Meu pai do céu, como é que... Ah! Agora já era, gente. Eu dei o mole da vida ali. O que é isso? Duas vidas para o Ato 2? Acho muito difícil. Ai, eu já estou começando a ficar com uma raivinha desse game, gente. Eu não sei explicar para vocês. Eu também fiquei presa naquela lasqueira, igual uma nubiseira. Mas, gente, está tudo separado já do Ato 2, gente. Não é possível que a gente não vá conseguir. Vamos ver se elas estão aqui ou não. Parece que não. E eu acho que bem caiu aqui a minha chave. Ó, caiu aqui. Vai, ô trouxa. Assim também, né? Gente, está muito bugado. Vamos, vamos, vamos. Ó, está tudo aqui, gente. A gente deixou tudo ali. Aí, o que eu vou fazer? Primeiro, a armadilha daqui. Para a gente não se lascar. Ok? Ó, bem na porta. Agora sim eu vou para a ventilação. Ai, meu pai do céu. Que dificuldade, hein, Renatinha? Que dificuldade, povo. Só não era para eu ter perdido aquela vida ali, né? Mas fazer o quê? Bora pegar nossa lanterna, parar de reclamar, parar de chorar. Que duas vidas ainda dá para vencer. Cadê essa lasqueira? Cada dia fica num lugar. Opa, eu vi. Aqui. Flashlight. Será que é hoje? Bora, a boarinha está vendo tão bem, gente. As vidas que eu perdi foi muito de bobeira. Muito, muito de bobeira. Rapazinho do céu. E agora? O que será de Renatinha Games? Vamos, gente. Ah, já começou, fia. Eita, onde eu estou, cara? Eita, que louca. Nada. Nada. Onde era que era para eu ir, gente? Aqui, certo? É. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Renatinha Games. Aqui. Vamos ver. Nenhum livro, nada. Eita, está meio duro. Aqui, não abre. E, às vezes, fica livro aqui, gente, então. Mas é errado. Ai, me dá uma raiva quando ela faz isso, porque eu me perco. Eu não sei onde eu estava. Gente, eu andei, foi coisa agora aqui. Ih, agora estou toda perdida. Toda perdida por causa da eslendrina. Vamos ver. Eu acho que aqui... Vamos ver. Aqui não tem nada. Ah lá, ó. Que lasqueira. Ela me lasca toda. Aqui, eu acho que tem dois livros, normalmente. Às vezes, tem até três. Então, um. Dois. Vamos ver se tem o terceiro aqui. Ah lá, ó. Três. Beleza. Achamos os três livros. Agora, a gente precisa abrir as portas. Anote now. Anote now. Eita, lelê do céu. Ah, isso que... Gente, isso da eslendrina fazer isso, ela atrasa a gente. Porque a gente não consegue ver para qual porta a gente tem que ir. Aqui não tem nada. Ei, lelê do céuzinho. Anote now. Eu acho que é para cá. Não. Ah lá, ó. Ó. Ai, que raiva. Eu fico muito perdida, gente. Voltei para o mesmo lugar. Vai se lascar, ó. Aqui tem uma porta. Será que é aqui? Ah, mas aqui não tem nada também. Ei, lelê do céu. Nada. Agora a gente vai se lascar, que a gente vai perder é muito tempo. Ó, acho que eu voltei... Ai! Lasqueira do céu. Vamos lá. Vamos voltar aqui pelo lado direito. Para a gente não se lascar. Vamos ver. Agora a gente vai conseguir. Vamos ver. Não. Meu pai do céu. Eu não vou sair daqui é nunca. Ah! Também não. Ah, aquela porta ali vai abrir agora, gente. Aquela ali, ó. Isso aqui. Sabia. É porque a Eslendrina fica pegando a gente e aí a gente fica toda perdida. Porque ela gira. Ela faz a gente girar, né? Ó, primeiro pedaço. Ok. Aí agora a gente... Ai, olha lá o que eu falei. Olha lá. Nem sei mais onde estou. Não. Não sei mais onde estou. Eita, Lelê. Vou tentar ir para cá. Era onde a gente estava. Ó, que lasqueira. Ó, que lasqueira. Perdida. Perdidinha. Ó. Da outra vez eu fiquei com tanta raiva, gente. Porque ela fez eu me perder milhões de vezes. Vamos ver aqui. Tá, finalmente. Finalmente. Tá atrasando a gente, gente. Que lasqueira. Vamos lá. Ok. E agora falta uma porta que é essa, eu acho. Não, não é. É... Por aqui. Essa aqui. Ok. Beleza, galera. Aí depois é só a gente voltar, né? Slendrina e sua filha. Maravilhosa. Linda, Slendrina. Não vou sair daqui. Nem, véi. Não tem mais medo de você. Você não me meta. Agora eu tenho que achar. Eu acho que é aqui. É aqui mesmo. Beleza. Vamos achar a outra porta. Já foi de cara. Fora que agora a gente ainda tem que passar por tudo aquilo. De subir escada. Pegar elevador. Minha nossa senhorinha. Mas tudo bem, ó. A gente já revirou a casa da Granny de cabeça pra baixo. Tá tudo que a gente precisa na teoria e está na sala. Né? Tudo que a gente precisa na teoria e está na sala. Vamos ver se a gente vai conseguir vencer, beleza? Eu achei a Dirty Green Key. Eu achei a Red Key. Eu achei a Blue Key. Então a gente vai conseguir... Oh, meu pai do céu. A gente vai conseguir de alguma forma vencer, galera. Bora lá. Bora, Barinha. Bora, Renatinha. Gachinha. Vamos, gente. Eu estou sentindo que é hoje, hein. Climb down. Ok. Bora. Ah, meu pai do céu. O que você está fazendo aí ainda? Bora, Bora lá. Ai, meu Deus. Começou. Cadê a escada? Abre a escada, por favor. Abriu. Olha quanta coisa a gente tem, gente. Um monte de olhinho. Agora a gente tem que esperar abrir o elevador. Abre o elevador. Abre o elevador. Bora. Está demorando, gente. Entrei. Me leva lá para eu ir embora dessa loucura. Por favor. Não aguento mais. Beleza. Olha quanta coisa no chão, gente. Beleza. É, gente. A gente tem uma quantidade de vidas que pode dar bom. Como pode não dar bom, né? Vamos ver. Tudo vai depender da nubice e da sorte, né? Tudo vai depender da nossa nubice e da nossa sorte. Vamos ver o que vai rolar. Só a borinha. Quando a gente acha que escapa, né, gente? Vem a Granny, né? Que nem a gente tentando escapar dos problemas na vida. Quando a gente acha que escapa, a gente vê que está no barranco. Oh, lasqueira. Bora, borinha, borão de montão. Olha lá. Coisa horrível. Meu pai do céu. Nãozinho, nãozinho, hein? Eu tenho que tomar muito cuidado para eu não ficar tacando as coisas na cadeira, né? Porque eu sou muito inteligente. Taquei as coisas na cadeira. Não dá para tirar. E qual era a outra coisa que eu tenho que tomar cuidado, gente? Com elas spawnando lá embaixo, né? Bora lá. Bora pegar o presente da Alice, que é a chave mística. Ato 2. Depois de 40 minutos jogando. Bora lá, galera. Ai, meu pai do céu. Lembrando, né, gente, que obviamente esse vídeo vai estar dividido. Porque estava ficando realmente muito chato para vocês assistir completo, né? Então, bora lá. O que eu vou fazer, ó? Ela já deve estar vindo. Eu vou deixar outra armadilha aqui. E vou chamar elas para cá. E vamos ver o que vai rolar, galera. Porque aí a gente já mata as duas. Ó, veio uma. Cadê a outra? Cadê Dona Granny? Vem, Dona Granny! Ai, meu pai do céu. Tá vindo, ó. Vem, Granny! Isso! Beleza. Então, já vou pegar aqui a mística. Já vou abrir e já vou correndo ver qual é essa porta. Eu vou descer com todas, né? Eu vou pegar todas as chaves e vou descer, galera. Vou jogá-las para cá. Vamos lá, ó. Red Key. Que agora é tudo aqui. Só a branca que a gente sabe que não é. Red Key. Vamos pegar outra. Com outra chave, 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 chave. Dirty Green Key. Eu tenho quase certeza que tinha uma Blue Key também, hein? Vamos ver se tem essa Blue Key que eu inventei ou se não tem. Tenho quase certeza, gente. Fã, Shotgun, Green Key ainda. Tem outra Green Key aqui. Ou era Blue? Bom, vou descer. Vou descer. Só que antes, espertona que sou. Vamos lá. Vamos ver se é a verde. Não é. Cadê a outra que eu joguei aqui? Vamos ver. Dirty Green. Acho que não vai ser essa, não. Também não. Vamos ver se é a outra. Qual a outra que eu joguei aqui? Vermelha, né? Swimming Pool. Cadê a vermelha, gente? Que eu joguei aqui? Elele. Não é essa? Ah, meu pai do céu. Que elas já estão vindo. Eu perdi a chave vermelha. Eu não sei onde eu joguei a lasqueira. Onde eu joguei isso, gente? E agora? Dirty Green. Green. Eita, Lelê. Deixa eu ver se tem alguma chave aqui. Eu vou ter que esperar a minha coisinha refazer. Deixa eu ver se elas estão por aqui. Onde eu joguei, gente? Eu não acredito que eu vou perder por causa disso. Estou vendo elas não, hein? Swimming Pool. Não acredito, gente. Eu estou com uma revolta agora que eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Eu vou pegar minha arma e vou matar elas. Porque eu estou com muita revolta. Eu não sei onde eu joguei essa chave vermelha. E deve ser a vermelha lá. Ah, meu pai do céu. Como é que consegue fazer isso, gente? Como é que consegue ser tão burra? É essa aqui? Swimming Pool? Vem, gente. Vem pra cá pra vocês verem que é bom. Vem. Vou matar elas, gente. Porque eu estou com muita raiva. E aí eu vou procurar essa chave com calma. Porque eu não sei onde eu taquei ela. Deixa a Granny vir pra cá. Vem, Angeline. Beleza. Vamos ver se está por aqui. Mas eu tenho quase certeza que não. White Key. Gente, já vou abrir lá. Não custa nada. Já vou deixar aberto aqui. Agora eu tenho que ver lá embaixo. Onde está essa lasqueira. Deixar essa White Key aqui. Provavelmente não vou precisar mais. Agora essa chave aqui é Room Key. Onde eu deixei isso, gente? Onde eu deixei? Só tem um olhinho aqui. Opa. Onde foi que passou aqui? Ah, meu pai do céu. Deixa eu jogar isso longe pra eu não me confundir. Chave da piscina. Será que está aqui? Onde eu joguei essa bendita chave. Essa é a Mystic. Cadê a vermelha, gente? Eu estou com muita raiva. Vou gastar aqui. Não é a verde. Eu tenho certeza que eu tinha uma chave vermelha. Não faço ideia de onde ela foi parar. Ai, que top, hein? Que top. Eu tenho quase certeza que eu joguei ela na... Na escada, cara. Deixa eu colocar mais uma armadilha aqui. Eu tenho quase certeza que eu joguei ela aqui. E agora? Tinha alguma coisa que eu passei aqui. Tinha um olhinho. Vamos devagar. Gente, não é possível isso, gente. Onde eu joguei aquela chave vermelha, gente? Por que eu fiz isso? Será que está junto aqui com a Mystica? Acho que não, né? Acho que... Aqui. Aqui, aqui. Ai, beleza, beleza. Que bom, que bom. Abriu, abriu. Depois de duas horas. Vamos ver qual é a chave daqui agora. Qual que é a chave daqui? Verde. Ok. Agora, eu preciso ver se ela não está aqui, né? Essa senhora. Porque ela pode estar descendo. Vamos ver. Parece que não. Então, eu vou agachadinha. Já sei. Vou fazer o barulho aqui, ó. Que ela vem pra cá. E aí, a gente pega a chave verde. Pega. Pega. Bora. Beleza, galera. Foi um percalço, né? Mas... Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou abrir aqui. E aqui. E aí, agora eu vou deixar essa armadilha. Pra gente poder procurar com calma as coisas que tiverem aqui embaixo. Ó, vou deixar aqui. Ah, não acredito. Ai, que susto. Achei que ia bugar. Tem nada aqui. Aqui tem coisa. O que que é? O que que é isso? Ah, aquela chavinha que é difícil pra caramba de achar, gente. Ah lá, ó. Vamos já deixar aberto o que a gente precisa abrir ali. Que essa chavinha, ela é muito difícil de achar. A Picles veio aqui pra me ajudar. Vocês devem ter ouvido o barulhinho dele. Vamos lá. Vai. Beleza. Bora. Aqui também. E aqui também. Depois a gente vai precisar dela pra fechar, né, gente. Então vou deixá-la aqui. Acredito que a Angeline esteja próximo. Porque a Granny já veio. Não tô vendo a Angeline ainda. Beleza. Vamos ver se a gente acha alguma coisa por aqui. Parece que nada. Não tô vendo a Angeline, não. Aqui foi a chave verde que eu mesma deixei. Vamos ver aqui. Opa. A fita. A gente vai ter que subir com isso, gente. Pra gente poder pegar aquele cabo. Vamos ter que subir. Deixa eu... Ai, meu Deus. Vem, Angeline, vem. Vem, Angeline, vem. Vai, solta a armadilha. Ah, meu pai do céu. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar a volta. Lásque-se. Pra que matar ela se ela vai ficar dando volta mil vezes aqui embaixo? Eu vou é subir pra pegar logo esse cabo, porque não vai ser fácil. E bora. Antes que a Granny venha. Porque a Granny morreu, mas logo, logo ela acorda. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Beleza, galera. Daí, o que que eu vou fazer? Soltar essa armadilha aqui. Porque elas vão vir pra cá, né? E a gente precisa pegar a lasqueira aqui. Ok. O que que eu vou fazer? Barulho aqui. E vou vir aqui por cima. Bora. Tô nervosa. Ok. Eu vou cair na mesma lasqueira da outra vez, mas eu vou subir por aqui. Foi, foi, foi. Beleza. Ó, a Granny caiu lá em cima. Vamos descer com esse cabo. Bora. E bora. Eu tô muito nervosa, gente. Mas a situação tá, tá indo. Situação tá indo, gente. Vamos lá. Esse cabo era onde? Aqui, ó. Beleza. A gente tem que ter muito cuidado só pra ver se elas estão vindo. Mas, a princípio, eu não faço barulho aqui, né? Eu acho que não. Vamos ouvir. Parece que não. Vamos ver. Tô vendo nenhuma delas pegar o motor e vou descer. Bora, bora. Vamos indo devagar e sempre. Vou deixar uma armadilha aqui. E bora. Ai, tô nervosa, gente. Porque eu tô achando que a gente tem praticamente todas as coisas. Mas é tanta, tanta coisa. A gente ainda tem que pegar a fita da Eslendrina, cara. Deve ser a Dirty Green Key. Carambolas. Ainda tem que pegar a fita da Eslendrina. A gente tem que pegar o livro e a fita. Meu pai do céu. Eu vou deixar por último a fita da Eslendrina, gente. Vamos ver se tem alguém aqui. Parece que não, hein? Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Gente, eu vou fazer o barulho aqui. Pra ver se elas vêm aqui. Eu vou ter que fazer algum barulho. Eu preciso matar elas. Deixa eu ver. Eu vou tentar pegar uma chave pra fazer um barulho aqui. Dispersar elas. Pra gente poder fazer... Eita, gente. Eu tinha uma chave aqui. Eu não quero usar wax. Tinha uma chave aqui. Pra fazer barulho. Fico com medo de perder ela, mas vai ter que ser. Vamos ver se elas vêm. Que aí eu já vou e já faço o lance lá da Eslendrina, gente. Eslendrina mami já foi. Vamos ver a Granny. Vamos lá. Tô esperando refazer aqui. Matar a Granny pra gente poder fazer a lasqueira lá da Eslendrina. Cadê a Granny, gente? Foi. Ai, eu vi que tem alguma coisinha ali, hein. Mas antes, vamos fazer logo isso da Eslendrina. A gente tem alguns minutos. Vamos ver qual é a chave. Ai, eu não vi qual é a chave. Mas primeiro vamos pegar a coisinha da Toilet Brush. E aí, a gente... A Dari... As chaves estão lá embaixo, né. Agora que eu lembrei. As chaves estão lá embaixo. Beleza. Eu vou primeiro nesse banheiro, porque eu tô sentindo. Vamos ver. É. Nada. Eu não tô sentindo nada bom. Essa é a verdade. Vai. Vai. Nada. Ai, meu pai do céu. Vai ser o último banheiro. Ninguém merece. Vai. Beleza. Peguei o item magnético. E vou subir. Torcendo aqui pra refazer a lasqueira, né. Da minha armadilha. Enquanto eu vou pra lá. Bora. Vai. Vai. Ah, meu pai. Nunca vai ser os primeiros, né. Vai, vai, vai. Nada. Tô vendo elas não, hein. Nada. Eita. Eita. Ih, galera. Ai, que susto. Achei que ia ficar presa. Vamos, vamos. Eu só vou deixar a armadilha se eu ver que tem alguém vindo. Vai ser aqui, hein. Nada, gente. Que que é isso, caramba. Vai tá no último. Ué. Gente, vai tá. Eu tô sem sorte hoje, hein. No último. Vai, 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 vai. Meu pai do céu. Se a Eslendrina vier, eu me lasquei. Vamos ver se a Eslendrina tá vindo de baixo. Parece que não. Parece que não. Tô nervosa. Não acredito nisso, gente. Ai, gente. Me dá vontade de chorar. Porque tava quase lá, galera. Gente, uma hora de jogo jogado no lixo. Ai, eu tinha que ter mais vida. Ai, meu pai do céu. Galera, deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. E nos vemos no próximo game.